A Luizy não pode ver esse filme, porque tudo que ela vê na televisão, ela quer fazer. Se ela ver esse filme, ela vai querer fazer isso, e a gente vai ficar desesperada. Nicole, que gostoso, filha! Ela ficou resfriada hoje, com o narizinho escorrendo. Nicole! Cadê o nenê da mamãe? Que gostoso, mentira! Manda do céu! É? O que você está falando comigo? Não acredita! Não acredita! Mamãe! Olha a mamãe! Muito bem, filha! Olha a mamãe! Esse! Hum! É assim então? É você! Deixa que eu faço para você, tá bom? A Luizy! Olha a Nicole ali, ó! Ó! Vou fazer... Eu e a Luizy estamos tentando brincar de jogo da memória. Mas a Nicolinha não deixa. Olha lá! Ela não deixa porque ela deseja comer as pedrinhas. Né, neném? Né, neném? Né, neném? Ela está dodóizinha hoje. O narizinho dela está escorrendo hoje. O narizinho dela está escorrendo hoje, dodói, pequenininha. Ela tosse de verdade. Olha que tosse verdadeira dela. O narizinho dela está escorrendo, pequenininha, neném. E a Luizy faz um desfile, filha. A Luizy ganhou hoje o biquíni novo. Na verdade, ela tinha ganho o biquíni já da vovó Rosângela, mas não tinha servido. Então, a mamãe foi trocar o vestido. O vestido, desculpe, o biquíni. Ficou linda. Linda, maravilhosa. Princesa. Tem o piu-piu na pipinha. Mostra, filha. Não dá pra ver de neite, né, filha? É. E eu estou tentando gravar, mas a Nicola está aqui em cima de mim, já no meu colo, no pezinho. É. Tchau. Ah, mas não. Só mais uma coisinha. Só mais uma coisinha. Ah, ah. 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 Tem que colar isso daqui. Ah, tá. De novo, né? É. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos, Tata, levanta, neném Vamos Oh, resfriadinha Ai, ai, levanta Você conseguiu o meu todo, bom trabalho Ate Ate Ata Ata tu Ate, ata tu Ata Ai, ela tá assim o dia todo reclamando pra mamãe Né, filha Ó Você acabou de acordar, filha Você não acordou feliz, não? E por que você não me deu um beijo, um sorriso lindo? Eu tava tudo Tava Acho que você não mamou tudo, né? Acho que você não mamou tudo, não Eu soubei Eu soubei Eu tava na escola E? Tinha uma parte Grande Pânica Pânica Mãe 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 Um bom dia, um genuíno. Ai, não sei. Aí, o rosteco foi... ...mai, o... ...oito, e daí... Aí, o pequeno... ...no rosteco... ...falou. E quando eu tenho um fator, eu vou fazer um fator, um fator, um fator, um fator. Um fator, um fator, um fator, um fator, um fator. E você, Nicole? O que você sonhou? Nicole. O que foi, filho? Eu quero que você filme eu com ela. Já estou filmando, filha. Ó, dá pra ver você e ela, as duas juntas. O tempo todo. Gente, você vai ver como você é pequenininha, perninha de coitadinha. Cabelo molhadinho, ó. Só que vai passar depois. Esperamos, né filha? Coitada do neném, ela tem isso aqui molhadinho. Que linda, meladinho, moladinho. Faz uma ascarinha de coitadinho assim. Consegue o que é com o papai? Entende o bacinho assim pro papai? Entende o bacinho assim? Colinho, colinho, colinho. Entende o bacinho? Um cílio aqui. Pra mostrar como é que você faz pro papai que ele se derrete todo. Entende, bacinha. O papai chega e ela tem cinco. Bacinho, papainho. Nunca ligue, nunca ligue. Olha lá. Como é que é, filha? Assim, bacinho, assim. Os dois bacinhos. Vira ela de frente. Ela não vai fazer. Os dois bacinhos também, pedindo coquinho pro papai. Assim, papai. Calma, papai, calma, papai. Coquinho, papai. Coquinho, papai. Olha lá. Só que ela pensa com os dois bracinhos aqui. Que cantadinha, nenê, linda. E de peça só, não vai ficar no chão? Olha lá. Ontem ela se equilibrava na cama. Porque a cama é fofinha, aí afunda. Olha lá. Opa! 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 Aí ela dá a burjuva um pouquinho. O que daqui vai cair. Daqui a pouco ela se levanta. Estica o bumbumzinho pra trás. É, nenê. Acho que o meu chão é melhor. No chão? Então vamo lá. Pera que a pouco vai ser tudo normal pra gente vai... Perae. De pé só, só. Só, só. Se vai estar agitadinha assim, eu não consigo parar quietinho. Ah, nenê, de pé só, nenê. Você quer andar, tem que ficar bem quietinha. Aonde você vai? Deixa eu ver seu cabelo, vira de costa. Que cabelo de buzinha, Fernandinha. O que vai ter na escalinha hoje? Furta. Oi? Furta. Não, festa. Achei que está com parra acertada. Tchau. Ela está bravinha. O que as meninas fizeram com seu cabelo? Olha para lá. Vira a cabeça para lá, Felipe. Isso. Eu quero pegar aqui atrás. Olha que coisa mais linda. Cheio de brilhinho. A Luís está cheia de brilhinho. Amanhelo, né? De todas as cores. Essa está toda brilhosinha. Agora olha para lá. Isso. Olha que coisa mais linda. Quantos brilhinhos, olha. A mamãe fez um penteado para ela ir na festa. E agora ela voltou com outro penteado que está registrado aqui. Ah, mas... Mas... Toda aquela coisinha ficou na escolinha. Que coisinha? Aqui estava no meu cabelo. É? Você está linda e maravilhosa assim, sabia? Linda e maravilhosa você está. Não sorrisinho. Você gostou da catinha hoje? Gostou? Opa! Ai, ai. Peguei o dentinho. Pegou? Obrigada. 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 Tá abusando. Fiquei um tempão, sem poder filmar. Agora tô acabando com a fita aqui. Uma hora da manhã. Quando fazer assim, é para sair fumaça e ficar calmo. Não, 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 não. Não, 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 para filmar tudo. Não, deixa abrir. É isso? Caramba, vai ficar maravilhoso. Mostra para mim, eu quero ver. Vai ficar, virga, olha a princesa. E agora de novo? É o que é o papai. Cadê seu pai? Olha para ele. Agora, amor, agora vai dar para tudo. Nós vamos tirar outra foto da foto. Caramba! Olha isso aí! A única pai da princesa! Não precisa ver, parabéns! Abre, abre! Mais ainda, como princesa! Como vocês vão cantar a música? Vamos lá! Agora! Vai, 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 vai pra mim! Ó! Agora que eu! Olha lá! Um, dois, a sua saiu! Olha, me trompedinho! Luiz, sorrisse, Luiz, pra máquina! Luiz, sorrisse, vai bater! Pra máquina, Luiz! Agora pode abrir! Eu acho que vocês vão gostar! Pessoinha! Ai, que difícil! Luiz, não sabe mais saber a gavião! Primeiro Natal da Nicole! Diz se você gostou! Primeiro Natal da Nicole! E aí! Volta pra cá agora vocês dois! Vê, isso é maravilhoso! As duas juntas! As duas juntas! Que isso? As duas juntas! Que isso? Ai, que cheirosa que ela vai ficar! Um, dois, três e... Abre o olho, Luiz! Abre o olho! Não, abaixa! Fica bem, não, não! Fica bem, não! É verdade, né? Você tá aproximando, Luiz! Tem que tirar a nossa mão! A Globo não sabe o que está perdendo! Gente, não sei se vocês querem! Mas, fica ótimo! Mas, fica ótimo! Mas, fica ótimo! Eu quero, Neném! Eu quero, presidente, eu quero! Quero ver se você sabe o que é agora! Que isso?! Quero ver se você sabe o que é agora! Um, dois, três e... Sou rico dos três! Sou rico dos três e? Agora vocês podem abrir! Abre! 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 Chora! Que que... Será que é? Deixa eu ver, Luiz! Deixa eu ver o que você ganhou! Que lindo! Deixa eu ver! Que... Pessoinha! 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 Agora que é presente! Agora que é presente mesmo! Pessoinha! Pessoinha! Agora que é mesmo! Pessoinha! Pessoinha! Nicole! 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 Esse macaque! Então vamos te dar fotografia! De novo! Nós dois são meninas! Seu menino, olha pra máquina! Olha! Olha a máquina! Olha a Luiz! Olha pra máquina! Olha a máquina! Nicole! Vai brinca! Olha! Olha a igreja! Olha! Causar! Corta as barras! Corta as barras! Não dá! Corta as barras! Não! A barra é muito grande! Aqui! Aqui! Uma camisolinha pra vocês virem dormir juntas aqui na casa da vovó! Compre o curso! Seca! Vai embora! O pecado de todos é essa camisola que ela vai pôr hoje pra dormir! Hoje! Hoje! Eu posso levar pra casa! Pode levar pra casa! Seca! Olha! 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 Eu que vou tomar banho com esse sabonete! Eu que vou tomar banho com esse sabonete! Ó! Tá escrito aqui! Tá escrito aqui! Ó! Vá! Certo! Vá! 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 Nicolinha! Cadê? Ai! Eu queria dele! Cadê o nenê da mamãe? Ah! É, dá pra tentar na hora, né? Não, não precisa tirar Já Por favor, filha. A gente já tirou a foto sua, agora é da Nicole. Deixa pra ela, filhinho. Olha pra cá um pouquinho, Luizinho. Isso, vem, Bia. Olha, Luizinho, sem malcriação. Nicole! Eita aqui é pra mamãe da Nicole. Se quiser dar bonequinha pra Nicole, pode dar, porque ela gosta de ganhar. Porque ela não tem nenhuma, vocês têm tanta... Vocês têm que dar bastante, vai chegar pra ela. Muita! Nicole! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, que barulho, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, que barulho, meu Deus, meu Deus. Muito bem, muito bem. Muito bem. Tata? Tata, Nicole! E aí, Nicole? Essa bola é a coisa mais maravilhosa que ela podia pegar. Ai, que linda. Porque ela sempre quis dar uma ilícita. Ai, que linda, mãe. Obrigada. Olha a roupinha, velho. Eeeei. Foto do nada. Colinha. Por que tu tá tirando foto do nada? Deleta depois. Deleta. É só deletar na hora que já é e já é pronto. E aí? Nossa, que banho enxergar. Vai lá, Bia. E agora? Bia. Bia, vem. Bia, faz pose de artista. Luiz, sorriso. Tira do rosto, filha. Vai comer já o pirulito. Tira do rosto o pirulito. Tira do rosto o pirulito. Não dá pra ver seu rosto. Aquela filha. 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 Ela vai estragando isso aí. Dá um sorriso, Bia. Não tira brava, querida. Depois você vai querer sorrir na foto. Vai, Lulu. Olha aqui, então. Luiz e Bia. Um, dois, três e... Agora mais presente. Luiz e Bia. Ó, Nicole. Que isso? Eu vou abrir pra você, ó. Não, deixa aqui. Ó, senão eu não vou... Você vai filmar dando pra Nicole? Ah, tá. Olha a turma da Mônica, ó. Vem com preço e tudo. É legal. É isso? Ah, qual é esse? Esse? Que será isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Pode ser, podia ter dado um pente desse de coragem. Só isso, né? Que é isso? Tchau.